Professor, falando inclusive do SECOM, foi uma questão que passou aqui pela gente, quando tiver o início essa retomada gradual, os atendimentos clínicos do SECOM, que oferece atendimentos eletivos, de especialidades, também está previsto um retorno para esses atendimentos? O SECOM recentemente até deu início a chamar pacientes crônicos que fazem acompanhamento, às vezes, de diabetes e hipertensão, mas também é previsto o retorno do atendimento do SECOM para outras especialidades? Sim, sim, claro. Bom, a Patrícia, eu estou vendo aqui, a Patrícia, que é coordenadora do SECOM, está participando ativamente aí do chat, já respondeu, está previsto, a gente vai, aos poucos, ir retomando as atividades da universidade de forma muito gradual, de forma muito cuidadosa, mas espero que, em algum momento, essa pandemia, de fato, passe e que a gente possa retomar as atividades presenciais. Então, é essa que é o nosso objetivo.